Depois de empatar fora de casa contra o time do Santos na última quarta-feira e conquistar um pontinho, agora o Leão tem mais um time paulista pela frente. Estou falando da equipe do Palestra Itália. Há duas partidas sem sofrer gols, o Rubro Negro tenta manter a consistência para quebrar o retrospecto negativo que tem contra o Palmeiras na Ilha do Retiro. A outra vitória contra os paulistas aconteceu no Brasileiro de 2014. Naquele ano, o jogo foi na Arena de Pernambuco. Os gols foram marcados pelo jogador Henrique do Palmeiras e a favor do Sport, o Fábio Simonique marcou contra e o lateral Patrick fez esse golaço aí, decretando a vitória sobre o povo. Na época, inclusive, o Sport estava a três partidas sem vencer. Agora os leoninos estão a quatro partidas sem saber o que é vencer. Desde o confronto lá de 2014, Sport e Palmeiras já se enfrentaram cinco vezes. Foram quatro derrotas do Leão, um empate e nenhuma vitória. Detalhe, todos os jogos foram válidos aí pelo Campeonato Brasileiro. O volante Zé Welleson, que estreou como titular contra a equipe Santista, falou sobre a importância de jogar dentro de casa e também destacou o confronto contra a equipe do Palmeiras neste domingo. Ali o Sport sempre foi grande, jogando em casa. Sempre quando eu joguei contra o Sport, a torcida também faz uma diferença imensa, mas esse tempo de pandemia não está podendo ter essa força da torcida. Mas a gente sabe que em casa, na ilha, o Sport é muito forte. Sim, é um jogo difícil, uma equipe onde jogou seu último jogo agora fora de casa e conseguiu o resultado positivo, então está vindo com expectativa lá em cima. Mas a gente também tem que estar com expectativa lá em cima, porque a gente vai jogar contra uma grande equipe como foi com a equipe do Santos. Então a gente tem totalmente condições de fazer um grande jogo, levar o nosso potencial para cima, porque a gente sabe que tem condições de conseguir uns três pontos em casa da equipe do Palmeiras. Quem também vive uma história diferente no esporte é o jogador Tiago Neves. Decisivo pelo Leão, no último Brasileirão, o atleta está passando pelo momento complicado na sua carreira vestindo a camisa rubro-negra. Aos 36 anos, ele passou por duas lesões diferentes e um período de isolamento por conta da Covid-19. Agora, de volta ao time titular, o meio atacante segue em busca de ritmo e conta com a confiança do técnico Humberto Lousa para tentar retomar a melhor forma. O Tiago dispensa comentário, o poder de definição que ele tem de decisão. É com a questão física um pouco mais debilitada, mas ele estava conseguindo cumprir com a função dele tática, tanto defensiva e ofensiva também. A gente sabe que a capacidade do próprio André e o Tiago tem de definição, de decisão. Então, a gente tem que estender essa questão ali também, porque são atletas que têm essa capacidade de definir o jogo em um único lance.